Música Uma cerimônia realizada no plenário da Assembleia Legislativa oficializou Pedro Celso Zucchi como deputado estadual. Suplente do Partido dos Trabalhadores, Celso Zucchi substitui o titular Padre Pedro Baldiceira, que cumpre licença de 60 dias. Zucchi é natural de Gaspar, tem 69 anos, é casado e tem três filhos. Bacharel em Direito é funcionário aposentado da Petrobras, foi prefeito de Gaspar por três mandatos e também presidiu a Federação Catarinense dos Municípios. Em seu pronunciamento de posse como deputado, ele disse que sua atuação no parlamento será marcada pela pauta municipalista. Esse é o principal objetivo, porque as coisas acontecem no município, não acontece no estado, não acontece lá na União, o nariz do prefeito sempre está muito próximo ao dedo do cidadão, é o nariz mais próximo. E como eu fui prefeito por três mandatos, isso me leva, me conduz naturalmente para trabalhar por uma pauta municipalista.